É bonito cantar, quem canta mata a saudade, desperta a humanidade, é melhor do que chorar É bonito cantar, quem canta mata a saudade, desperta a humanidade, é melhor do que chorar Agora é mais diferente, que é pinto branco e marreco, se eu tiver mentindo eu peco aqui por cima do bar Se eu tiver mentindo eu peco que agora é embolada, que é pra minha moçada do meu Brasil escutar Segure sua embolada que eu estou nessa laguna e eu sou dono da tribuna e você já pode gostar Eu estou numa laguna que no Brasil é lagoa, toda a sua fia é boa que dá pra gente brincar Aí eu tô numa terra boa, numa terra especial e hoje estou em Portugal e o melhor lugar que há Olha aí meu pessoal e tô na terra portuguesa, é recepção beleza desse pessoal de cá E por cima eu vejo a beleza e cantando dessa maneira, em cima dessa bateria, canta eu sem poder errar E a cultura brasileira que se faz é no repente, nós traz e tá de presente pra todo mundo escutar E tudo aqui é repento e autório que tá gravando, no Brasil eu tô levando a filmar pra limboçar Pedro que tá escutando o que dá valor, a cultura moda de literatura e a escrita que olha E é uma verdade pura, mas é que eu canta com o pique, tu pode arrochar o pique que agora eu quero arrochar Fala a verdade e não mito, que eu só faço e fica feito, que cantador do meu jeito não nasceu nem nascerá E eu passo do mesmo jeito que a marca do meu proviso, da forma que eu analiso, não vejo nada a faltar Pula aí com seu juízo, vamos lá, estica em cube, que essa é pra o YouTube pra todo mundo olhar E eu vou elevar meu cubo e na festa que eu tô cantando, mas é que eu tô olhando a bizarra e canta que eu quero cantar E tu viu que eu tô brincando, demissão, um tucão, um tucão, um tucão, um dedo da mão, que é pra você apanhar E se dane virir no cama e se pisar na minha frente, trinca a boca, rocha o dente que a coisa vai melhorar Você vai morrer doente se correr atrás de mim, porque eu tolo com o fim e o seu é o carcanhar E eu quero dizer assim, você diz que é valente, faça força, vai na frente que eu tenho com que lhe pegar Você é um inocente, não vou bater em criança, porque é desconfiança e Deus não vai me perdoar E não venha com taloboça, em cima dessa bateira, acaba sua besteira, procura melhor cantar Essa aqui é de madeira e você de mim não escapa, que eu vou tirar uma tapa que é pra poder lhe açoitar E eu vou lhe torar na tapa, quem ganhar você não ganha, no Brasil você apanha, é lá em qualquer lugar Você peleja e não ganha, se a mulher apredida, se não for com salva-vida, eu ia lhe afogar E coitado na sua vida, você ainda é menino, está com pessoas com pino, de pinto branco a rocha Se não souber eu ensino e é melhor que tu se renda, se escute muito e aprenda que é pra poder me sustar E procura minha fazenda pra trabalhar de jumento, deixar do seu alimento, é capim que eu vou lhe dar Deixa de ser fedorento, seu cabeça de macaco, fede mais do que caçaco depois de se azotar Ele me chama de macaco, mas ele vai levar faca, que ele é minha macaca, de noite eu vou lhe torar Pois uma régua lhe ataca e pode no seu pescoço, queima carne, tora o osso e sacode dentro do mar E tu pode fazer esforço pra correr na minha frente, que eu sei lhe torar no dente na hora que eu lhe pegar E eu sou mais experiente, tu não és embolador e lhe bota lá no motor que é pra lhe extraçalhar Aí eu vou dizer ao senhor, nas terras de Portugal, vim matar esse animal, de cantar cor de relá Me chama de animal e o que foi que aprendeu, que livro que você leu, eu mandei o cão queimado E aonde tu aprendeu, na tua escola é ruim, por isso é quem canta assim, olha procura mudar Você tá perto de mim, se Pedro Alves Cabral fosse vivo em Portugal, mandava lhe fuzilar Aí eu vou lhe torar de pau, que você não canta nada, você pra fazer zoado, tirou primeiro lugar Você cantando embolada, canta toda aterriado, quanto mais pensa errado, nem adianta pensar Aí você cantando embolada, matou a mulher de fome, nem ela e você não come, não vale um maracujá Eu já conheço o seu nome, sabe o que é que tu faz e a vida é correr atrás de política do lado Oi, olha, eu adoro, meu rapaz, me arrecultando, cantando, só fico se balançando e agora eu quero mostrar Eu estou me balançando, só buscando inspiração e você é tremei na mão e não tem jeito de prestar E não é brincadeira não, e eu treino e faço cantando, eu digo que sou exelona e você nada quer mudar É bonito cantar, quem canta mata a saudade, desperta a humanidade, é melhor do que chorar Se você gostar desse vídeo, vá lá, se inscreva no canal, marreca o embolador e deixe lá o seu like e aperte o sininho, viu É pinto branco, marreca